E lá no patamar ela sentou com os meus irmãos O gente de R1 foi para o calçadão E quando chegou lá no calor de 30 graus Na beira da praia ela quis sentar no pau Na risada da bala ela quis sentar no pau Na risada do lança Deixa eu ver aí, ó Quando elas quis Chegou o verão e elas quer Senta, senta, senta Essa vida é louca, você é mais barata Aí! Te pica, já pica Toda a desliza Decide o leito que desita Joga a bunda, que gostosa é saguina Joga a bunda, que gostosa é saguina Joga a bunda, que gostosa é saguina Eu já peguei no chão, mano É assim, ó Eu não quero jogar a bunda Quer ver, deixei, sualiza Não vai, tá 17 Joga a chota, tá assim E lá no patamar ela sentou com os meus irmãos O gente de R1